O que é isso? 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 Um dos nossos fãs? Claymore 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem tem alguém? Vem O que é isso? O que é O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dê-lhe uma mensagem! Isso é certo, você perguntei na terra. Você deveria escravar na terra como o snake que você é. Vem, vamos lutar! Vamos levar uma chefe. E pegar a granada. Beleza! O tanque não consegue nos ver. O merda! O... Eu não quero morrer, demagado! Temos que tentar acertar dentro, cara. Quase. Veja como você gosta disso. Vámonos. A CIDADE NO BRASIL It would be wise not to underestimate you. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. You see? I told you so, but I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Do not kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. He thirsts for his blood. Heisman. He and the lavens. He is luckily a monster. Lá no fundo tem um negócio, aqui, aqui eu não posso usar. Você não deve usar armas naquela área. Eu já tenho programado a nanomachina para que ele não seja capaz, Colonel. O que? O que você está falando? Você esqueceu? É onde eles mantêm os núcleos de guerra, não você vê? Sim, há muitas caixas aqui, mas são todos guerra? Sim, são todos guerra guerra. Eles deixam aqui? É como o Presidente Baker disse, totalmente preocupado. Eles estão trabalhando em um budget limitado. Eles tentam colocar uma cara bonita para a mídia, mas essa é a realidade grima. A Nastasha sabe muito mais sobre isso do que eu faço. Sua frequência é 141.52. Todos os guerreiros na caixão tiveram os mecanismos de detonação, então não há medo de eles explodir. Mas se as guerreiros se romperem, eles podem errar o plutonium, e isso seria um problema sério. Snake, nunca use a sua arma naquela terra. Você tem a sua arma naquela terra esteja que vai começar a dar para você. Se você não está tudo de novo, pode ser um problema sério. Em caminho certo, não, é que você está reunido. Não tem que sair, mas é uma faixa. Essa maixa está quinta gente, não tem que sair, mas não tem que sair destino. Então, a sua arma é a sua arma em volta. A sua arma está nisso que vai ser um problema sério. A sua arma está no meu ponto de volta. Vá fora! Mal lavada, pedida! Caralho, olha! Pelo amor de Deus, olha! Alguém? Claro que não me veja... Eu não sei se é o B1 ou é o B2. Eu não me lembro. Aqui agora nós vamos ter que esperar aqui não dá pra entrar todas as meninas. Vai vir pra cá também ou não? Ele ali foi pro banheiro Ele vai mijar, aaaah, mijou Oooo, mas nada, dá pra pegar? E que tá lá um cheiro, aaaah, nós temos que ir lá pra baixo Temos que ir lá pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra baixo Isso aqui é a gasmask, cara, onde é que pega a gasmask? Cara, não me lembro, né, que pega a gasmask Tem que destruir aquilo ali pra parar o... O choquezinho no chão O que é? O que é? O que é? O lugar está cheio com gasmask Também o chão é eletrificado Primeiro, destruir a ponta de alta velocidade É a ponta de trânsito na peste do norte Mas como? Eu não consigo acerir Usa um rádio controlado Chega de cenar Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal?! Aeeeeee! Beleza, agora vamos voltar! Pegar! Rádio está cheio! Pegar! Pegar! Amor! T4 só. Nikita, 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 Nível 4, eu não tenho cartel ainda. Vamos voltar lá para fora então, e agora nós vamos para o próximo vídeo.